A VELINHA Eu vou fazer um bolinho Daí pegou uma tigela Põe uma farinha, põe um ovo lá Mas eu não tenho água, minha água é longe na mina Mas eu dou um jeito Foi cuspindo na mão e amassando o bolinho Cuspia na mão e amassava o bolinho Até que o bolinho deu ponto Fritou os bolinhos, os viajantes falaram Imagina que não vai comer isso Não vó, nós não quer não Então eu vou deixar pra amanhã cedo e vocês comem Tá bom vó Daí ela arrumou um lugarzinho, os cara deitou Só que ele estava de olho Num pedacinho de toicinho que estava pendurado assim Em cima do fogão dela Na hora que a veinha dormia, a gente vai lá e come Quando a veinha dormiu, os dois cataram Um canivetinho que tinha no bolso Comeu tudo aquele pedaço de toicinho No outro dia cedo, a veinha levantou pra fazer café A primeira coisa que ela olhou Põe uma mãozinha na cintura Mas quem será esse desgramado Que comeu o meu único pedacinho de toicinho Que eu passava na minha morroide É boa Vale 70 Vale 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 Vale